Boa tarde, eu quero antes de mais nada cumprimentar toda a mesa em nome do deputado Paulo Rubem e a todos aqui presentes e dizer mais a vocês o seguinte, que é difícil nesse momento para que a gente fale alguma coisa que mexe muito profundamente no coração de cada um de nós e falar dessas pessoas anti-queridas como meu pai que não está mais aqui e outros membros que também não são citados como por exemplo a minha avó, meu avô que é Antônio Machado, que era meu avô a minha avó, Irene Cândida da Silveira heroína, forte, mulher batalhadora que fez mais de mil partos na região lá da Mata do Formoso de quando lá chegamos eu era criança, fui para Trombas de Trombas nós fomos para a Mata do Formoso eu me recordo muito pouco de Trombas, não sei da casa do tio João Marinho que também não foi citado aqui o João Marinho, né, a dona Leonira que foram guerreiros fortíssimos e que deram sustentação a todas aquelas pessoas que lutaram pela posse da terra e eles foram um dos primeiros a chegar junto com a tia Joninha naquelas terras e depois eu lembro um pouco mais vagamente quando a gente foi para a época de coqueiro de galho é onde nasceu a minha irmã Irene Machado Ribeiro que não está aqui presente e é médica hoje formou em Kiev e aí quando já fomos para a Mata do Formoso aí eu tenho mais lembranças, recordações são mais próximas então se alguma coisa eu falhar é realmente memória não estou ficando velho bom, eu me lembro muito bem que meu pai e a minha mãe militavam na nossa casa, lá na Mata do Formoso era plena, lotada de gente são pulseiros, pessoas que chegavam vinha de lugares distantes e eram bem recebidos muitas das vezes ficavam semanas lá em casa comendo, bebendo, dormindo, trabalhando até arranjar um local para que ele pudesse ser assentado e meu pai vivia viajando porque ele fazia parte do comitê central e da associação e ele, então, não tinha que participar de tudo ele era uma pessoa que organizava, liderava melhor, claro, eu vim saber de tudo isso posterior e ele era um grande articulador a minha mãe ficava mais conosco mas ela também andava na região do Cristalina do Boquete para vocês entenderem são rios, corgos onde eram denominados locais de posses onde moravam pessoas como o senhor Valdemar que é onde meu pai, quando foragiu mas a minha mãe foi o primeiro local que eles ficaram foram lá na posse numa serra, bem distante mas ficava próximo da casa do senhor Valdemar era a única pessoa que sabia onde meu pai e minha mãe se encontravam foi onde ela foi ofendida por aquela lacraia eu me lembro claramente quando meu pai chegou de viagem para nós seria uma festa porque toda vez que ele chegava ele trazia algumas balas, balinhas lá no Nordeste chama-se Confeito e para a gente aquilo era uma alegria só que eu me lembro quando eu vi meu pai com semblante de muita seriedade mal deu um abraço em cada um da gente já foi direto conversar com a minha mãe e naquele instante chamaram a Marinha que é hoje separada do meu tio César mas eles não eram ainda casados e a Olga que era uma outra que morava conosco e isso quando foi amanhecer do dia nós juntamos todos nós lá eu, meu irmão César Machado Ribeiro a Irene Machado Ribeiro minha irmã e elas nós fomos para a casa do Tiarelli levando a minha irmã Lenina que é que está presente desculpe, mas ela só tinha seis meses e ela chorava muito e nós fomos para a casa do irmão da minha avó que era o Tiarelli mais a Tia Geralina lá nessa época era ele mais duas filhas a Marina e a Marilda e os dois filhos o Joãozinho e o Gessino e vivemos lá por vários meses eu não posso precisar exatamente quanto porque a minha idade era pouca eu só sabia que a gente comia e dormia e trabalhava na roça junto com meu tio puxando inchada e aí nesse caso não era eu e meu irmão era todos nós meus dois primos e eu mais o meu irmão o César que já não está mais entre nós e eu me lembro também do meu pai me contar que um dia ele tentou se aproximar da gente e viu eu vindo da casa do Sr. Francisco de Iraci para a casa do Tiarelli eu estava vindo de lá para cá e eu tinha mania de ficar cantarolando sei lá que música que era nem lembro e ele ouviu e ele caiu em plantos todas as vezes que ele falava essas coisas para a gente era de muita tristeza porque a gente lembrava do sofrimento que nós passamos depois eu lembro disso que aí meu tio mas a minha avó chegaram lá na casa do Tiarelli mas isso foi muito tempo para mim aquilo foi uma eternidade e nos levaram para a nossa casa onde era o nosso rancho quer dizer na verdade lá tudo era feito de pau a pique e coberto de capim ou de palha palha de coqueiro não passava disso e aí nós quando lá chegamos foi pior porque a minha avó queria dar comida para nós mas o meu tio César mas quase não tinha nada tudo que nós tínhamos já tinha sido levado saqueado depois a polícia que eles estiveram lá levaram eles ou queimavam ou levavam mas na verdade eles levaram aí com esse período que nós ficamos lá passando as piores dificuldades tentando a gente buscava mamão ainda na roça não era nem roça mas era uma capoeira o que tinha lá a gente ia lá tentava achar alguma coisa para trazer para casa um cacho de banana mamão essas coisas meu tio ajudou a gente lá e aí foi quando ele começou a ter que ele lógico depois que eu vim a saber disso que ele começou a ver umas roças lá para a gente trabalhar para poder a gente ter o sustento e também passou a tomar conta das coisas que meu pai passou para ele a responsabilidade de cuidado e ele vai passar isso aí a vocês mas cuidado dos afazeres de alguns bens que meu pai tinha de uma propriedade que tinha lá o qual foi saqueado foi roubado pelos militares quando meu tio foi preso levaram tudo isso mas voltando um pouquinho a gente passou fome passou dificuldade a comida era escassa nós tivemos um grande período que nós comíamos todos os dias de manhã de tarde a noite quando tinha era feijão e mandioca cozida nada mais a minha avó e meu tio meu tio Amaro faziam um esforço imenso para tentar fazer alguma coisa mudar o tempero da comida e aí ela se valia de uma hortazinha que minha mãe tinha deixado que estava toda acabada e aí nós começamos a replantar ela mas lá tinha umas cebolinhas cheiros verdes coentro misturado com um pé de galinha que estava realmente mas aquilo ali era bom porque dava um gostinho no feijão não tinha gordura que a gente lá não tinha não trabalhava com óleo o negócio era gordura de porco então foi um período terrível um dia nós estávamos em casa meu tio tinha viajado ele não sabia para onde as orientações que nós tínhamos do meu tio da minha avó quando eu fui também conversar com meu pai isso mesmo antes do golpe de 64 nós tínhamos orientações que se aparecesse alguém que nós não conhecêssemos e nos oferecesse qualquer coisa podia ser balas que nós não podíamos aceitar porque nós estávamos correndo risco de ser envenenados e isso aconteceu quando na prisão do meu pai eles chegaram primeiro estupidamente arrebentaram a porta era noite e arrebentaram e tinha o irmão da minha avó que se chama José a gente chamava de Zé Nosso ele era uma pessoa com problemas mentais então tinha boa coordenação motora tinha dificuldade para falar para se mover e a primeira coisa que eles chegaram foram na minha presença uma pancada de uma arma que eu não sabia o que era eu achava que era uma espingarda mas hoje eu sei que não era eu sei que era um fuzil nesse meu tio que era uma pessoa que eu não sabia nem falar eles não perguntaram se ele era alguma coisa já fui batendo aí a minha avó chegou em cima calma que ele não sabe nem falar e tal aí eles ficaram assim mas já tinha dado a segunda pancada e tentando se arrastar ele que ele não podia andar aí vinha um outro grupo botou todos nós para um lado assim que era um quarto e um quarto vocês entendam não é um quarto igual as nossas casas de hoje era dividido com pau a pique e a gente não tinha acesso a mais nada eu só escutei e vi quando eles passaram com o José Severino que era um professor é um professor mas na verdade ele era na verdade um trabalhador lá era uma pessoa que estava ali batalhando conosco e já pegaram já chegaram quase que arrastando ele e aí a gente só escutava os gritos e as pancadas foi tão sério as pancadas que esse homem levou que vou adiantar um pouco só para explicar isso a vocês é a questão que ele ficou vomitando sangue a minha avó fez tratamento com ele com Arnica eu deveria estar com a faixa de nove para dez anos José Severino da região ele era do Rio Grande do Norte e morava lá e ele como era uma pessoa confiável ele sabia exatamente onde meu pai estava como eu também sabia aí ele apanhou muito e esse pancamento foi muito félio acho que ele estava na beira da morte quando ele não aguentou e abriu o bico onde é que estava meu pai eu queria lembrar vocês que eu fui no meio do mato um dia foi um dia de maior alegria para mim quando eu depois de mais de anos sem ver meu pai e minha mãe e eu encontrei eles no meio do mato num ranchinho feito de pau a pique nem direito era porque eram as varinhas muito alezinha e coberto com folha de coqueiro é um ano e um ano mas aproximadamente eu acredito eu não tenho noção plena do tempo mas aproximadamente um ano após eu ver meu pai não ter visto mais meu pai nem minha mãe nem sabia onde eles andavam a gente não tinha notícias e a gente às vezes tentava perguntar todo mundo fica quieto é melhor você não procurar sabendo nada do seu pai por enquanto ele está viajando e a gente não tinha certeza do que estava acontecendo mas um dia nos pegaram e nos levaram até onde estava meu pai e minha mãe foi eu e o meu irmão que não é mais falecido César Machado Ribeiro quando nós chegamos que vi meu pai e minha mãe foi uma alegria uma emoção das maiores a única coisa que eu achei estranho foi a cor dos cabelos da minha mãe que estava colorido e aí ficamos lá minha mãe fez almoço mas o meu pai o almoço era arroz e guariroba nada mais mas foi o nosso almoço e porque também não tinha muita condição de levar nada lá eles tinham que passar com o que tivesse então tinha café tinha as coisas mas comida era muito escasso e eu fui lá onde meu pai morava estava mais a minha mãe e aí já da nossa propriedade durante três vezes e eu te garanto que se tivesse acho que eu iria morrer e não entregava porque nós sabíamos que se meu pai fosse preso não ia sobreviver ele mesmo dizia isso a nós ele disse isso a nós quando prenderam meu pai e que saíram com ele e levaram ele nós não tivemos condições de ver nem meu pai nem minha mãe só ficamos escutando algumas coisas que a gente ficava muito atento era escuro e eles antes enquanto eles foram buscar meu pai e minha mãe ficaram um grupo lá com a gente e eles obrigaram a minha avó fazer comida para todos eles aí minha avó fez a comida e a gente lá nós não saímos desse quarto a gente não teve direito a ir na sala e no banheiro pegar um copo de água nada e um deles veio com aquela cara de malandro dar umas balazinhas para a gente e ele não conseguiu pôr uma bala nem na mão da minha irmã que era mais nova que era a Irene nenhum de nós aceitou ele ficava assim vocês não querem não não é possível ah não obrigado obrigado não senhor não senhor não senhor e a gente nem sabia falar muito obrigado na verdade era não senhor e não senhor aí quando eles chegaram com meus pais eles ficaram lá de fora a gente escutou e reconheceu a voz do meu pai eu reconheci a voz da minha mãe pedi a eles para ir lá eles não deixaram aí eles ficaram por lá comendo comeram beberam água sei lá o que e daí seguiram e largaram a gente lá aí ficou a gente naquele desespero a minha avó chorava ela ao mesmo tempo que ela chorava ela tentava nos acalmar e nós ficamos ali perdidos sem saber o que fazer e aí foram muitos meses de prisão como todos sabem os relatos aí do sofrimento deles das torturas que isso aí já foi dito mas foram sérias inclusive o meu pai quebraram o nariz dele logo no primeiro dia marraram ele de cabeça para baixo marraram os pés e lhe penduraram e espancaram ele lá na na propriedade do João Buriti e o intuito deles era tudo entregar-se a por filho ou outros que eles queriam pegar depois quando meu pai veio da prisão a minha mãe veio também e logo meu pai teve que ir a Formoso alguma coisa e lá ele adoeceu o que aconteceu é que ele pegou uma malária e dessa malária ficou uma doença muito séria levaram para aí minha mãe teve que ir para lá foi para levou para Borongatu e em Borongatu o tratamento foi difícil não conseguia tratá-lo e eles não descobriam o que era levaram para Goiânia chegando em Goiânia aí foram meses de tratamento e até que descobriram um dia foi fazer uma endoscopia e nessa endoscopia detectaram que ele estava saindo rádios de sangue e o médico falou para minha mãe e disse olha se for o que nós estamos detectando se o marido não dura mais nem 30 dias ele deve estar com câncer avançado no estômago quando fizeram os exames aí detectaram que era gastrite aguda infecciosa só que nesse período ele já tinha levado tantas injeções que os braços os músculos dele as nádegas não tinha mais condições de levar a injeção aí começaram a fazer o tratamento adequado e ele retornou esse período que meu pai e minha mãe ficou em goiânia por um gatulho etc as minhas irmãs foram ficar com a minha avó e eu e o meu irmão mais um outro senhor que morava conosco também uma pessoa retardada que a minha mãe tinha mania de qualquer um que estava com problema ela dizia que era dela trazia para casa dela então esse era o benedito que levou para casa dela e quando ele lá chegou ele era uma pessoa que não conseguia nem colocar uma colher de sopa na boca minha mãe teve que dar sopa na boca para até ele se alimentar e fortalecer mas aí ficou um negão forte danado e a gente tirava muita onda com ele ele era motivo da nossa alegria ele cantava também só que aí um dia só para vocês registrar o João Pioli o Pioli porque era pequenininho o senhor João disse para ele olha Dito você está cantando maravilhosamente bem ele olha vou comprar um aparelho para você que vai melhorar muito ele disse o que é é um desconfiômetro aí ele ficou empolgado com esse desconfiômetro todo dia ele cobrava esse desconfiômetro do João Pioli pronto nós ficamos até então meu pai retornar só nós quatro e a nossa comida era a danada da mandioca e o feijão cozido e nada mais depois meu pai quando retornou era uma pessoa praticamente inválida não tinha condições de fazer nada quem trabalhou e puxou a inchada foi eu o meu tia Amaro irmão da minha avó o meu irmão César e esse Benedito e aí meu pai foi olhar onde era onde a gente tinha uma roça fizemos um roçado limpamos queimamos e começamos a plantar e nós não tínhamos roupa porque nessa situação toda foi destruindo tudo que nós tínhamos até as roupas nós não ficamos em nada aí minha mãe recebeu uma doação eu não sei de quem de um pano de que a gente utiliza para colher arroz colher feijão então você forra o chão e colhe ali em cima depois tal isso estava impregnado de sujeira muito velho aí minha mãe também não tinha sabão para lavar eu me lembro que a gente pegou um monte de folha de mamão para poder socar criar aquele suco e fazer a lavagem lavar esse pano aí minha mãe recortou esse pano todo arranjou anil quem não sabe anil dá uma tinta azul e nós ficamos tudo azulzinho entendeu as nossas roupas todas as nossas camisas é mas a gente já estava com o couro tão grosso já com essas coisas que não sentia não então era nós todos vestidos de azul pai, mãe, filhos e o Dito também o Ditão e meu tia Mário também e aí nós fizemos a primeira roçazinha colhemos e depois dessa colheta aí a gente começou a ter alguma coisa começamos a buscar um porco uma galinha e aí foi formando alguma coisa posteriormente aí meu pai resolveu abrir mais roça e arranjou várias pessoas para trabalhar e nós fizemos uma grande plantação no segundo ano dessa grande plantação veio uma uma crise muito grande e não conseguimos vender o feijão e ele precisava do dinheiro e aquela coisa então ele foi para Goiânia para Formoso na tentativa de achar alguém que comprasse e meu pai ele era uma pessoa que pensava as coisas dez vezes na frente então ele foi em Gurupi região de lá para ver se conseguia preço na ida chegando em Formoso ele fez cortando o cabelo chegou uma pessoa chamada Parecido e perguntou Sô Zé compra aqui um bilhetinho da loteria para me ajudar e ele disse não Sô Zé mas pelo menos um então tá corte um aí quando ele começou a cortar meu pai lembrou que um tal de Pedro da Vaca tinha um gado para vender por 21 mil e se ele pegasse três dava os 21 mil ele comprava o gado então corta três aí cortou três quando ele foi e volta que ele chega em Santa Tereza dormiu que ele acorda sai lá fora o rapaz Sô Zé meus parabéns ele disse o que foi não o senhor ganhou na loteria então foi uma grana ganhou na loteria foi em primeiro prêmio ele ganhou os 21 mil aí nós compramos esse gado um gado todo magro todo e tal nós fomos buscar esse gado nós levamos quatro ou cinco dias do sapato naquela região do sapato até chegar lá na mata com esse gado e foi um trabalho imenso pronto o que eu quero lembrar para vocês aqui foi só para mostrar um pouquinho que meu pai era uma pessoa apesar dele lutar pelas causas sociais ele lutava também para a gente ter pelo menos o conforto em casa ele nunca foi omisso com isso só que ele jamais deixaria alguém passar fome jamais ele deixou alguém passar necessidade jamais ele deixou de ser alguém que cuidasse de alguém ele cuidava de tudo de todos de todas as pessoas quando nós mudamos aí meu pai veio a ideia de que nós assim eu ia passar uma parte que é importante nós precisávamos estudar e não tinha escola então meu pai e minha mãe se juntaram junto com os parceiros amigos vizinhos todos isso vizinho de 15 quilômetros 12 quilômetros etc e construíram uma cabana na verdade era uma escola de um rancho de pau a pique esse rancho é onde nós tínhamos nós começamos a estudar e tal e minha mãe dava aula para todas as crianças de toda a vizinhança sem nunca cobrar um centavo que aliás nem se passava pela cabeça dela pensar em cobrar alguma coisa além disso muitas crianças chegavam não tinha às vezes comido não tinha alimentação ela ainda dava o almoço ou então um lanche para todo mundo e quando um dia nós estávamos aparentemente tudo tranquilo já achando que não tinha mais nada me chega chegaram lá um batalhão do exército eu só sabia que era do exército depois naquela época eu não sabia eu sabia que era polícia não sabia o que era e eles chegaram na nossa casa meu pai estava na roça e foi eu atrás do meu pai para avisá-lo e eles ficaram lá em casa e eram fortemente armados era muito armamento muita gente eles a pé e tudo aí nós fui lá buscar meu pai e eles ficaram pernoitados lá em casa e eles não tinham para dormir não faltavam as coisas meu pai sugeriu que eles foram nós estávamos fazendo colheita de arroz então nós tínhamos a palha de arroz lá na roça e eles eu fui o guia com eles com os soldados até a roça eles pegaram as palhas de arroz voltaram eu ainda ajudei a trazer porque a gente lá não tinha esse negócio todo mundo fazia tudo e lá forraram a escola virou o quartel deles aí minha mãe providenciou jantar comida feita inclusive em tacho porque era muita gente feito tudo isso no dia seguinte minha mãe preparou o café da manhã eu ainda me lembro de uma coisa que quando eles foram botar um soldado lá de plantidão meu pai falou olha aqui não precisa disso não só pode botar todo mundo para dormir disse não brasileiro só fecha a porta depois de roubado nós estamos querendo evitar que isso aconteça e eles ficaram cara de prontidão a noite toda e aí quando amanhecer do dia minha mãe forneceu já com o café da manhã bastante vasco leite que eu fui tirar meu pai me levantou de quatro mais ou menos quatro horas quatro e meia da manhã e eu fui pro corral tirar leite e pra poder eles tomarem então eles tiveram aí eu já tinha dez pra onze anos onze pra doze anos aí eu tirei o leite levei a minha mãe ferveu aquele leite todo e toda a produção de leite do dia foi pra eles e eles tomaram leite tomaram café comeram biscoito bolo tudo que a minha mãe produziu e aí ele pediu meu pai pra arranjar um cavalo emprestado meu pai arranjou dois cavalos e mandou uma pessoa que trabalhava conosco lá até eu não sei a cidade local mas meu pai foi esse rapaz foi com eles pra levar as armas em cima do cavalo os cavalos foram só pra transportar as armas que até lá eles foram a pé e até minassu pronto então eles foram levar esses cavalos da gente e o rapaz trouxe de volta então minha mãe foi essa pessoa que cuidou das pessoas também junto com meu pai deu aula pras crianças a gente plantava colhia junto participava de mutirão eu me lembro inclusive da casa do senhor Valdemar uma vez que nós fomos para o mutirão e a coisa que eu mais me encantei com o mutirão foi porque tinha um tacho de arroz doce na hora da merenda e eu fiquei louco com aquilo que eu estava com a vontade acho que as lombrigas estavam maiores do que eu eu nunca esqueço desse arroz doce e ontem eu fui visitar o senhor Valdemar que está uma pessoa muito debilitada que eu até queria trazê-lo mas a minha própria mãe disse que não devia trazê-lo porque ele está com câncer ele está uma pessoa bastante debilitada mas ainda tirei foto dele bati papo com ele gente eu queria também lembrar aqui que tenho aqui a minha primeira babá ou talvez a única babá que eu tive que eu queria que ela ficasse de pé ela está aqui deixa eu ver cadê ela não está aqui e depois desses anos todos só hoje que eu vim vê-la eu sabia dela porque minha mãe sempre falou como cada pessoa na história viva da minha mãe a gente vive com eles o tempo todo ela comentando meu pai meu pai no beijo de morte lembrava das pessoas um dia eu estava no hospital com ele e ele era tão tão preocupado com o que acontecia que ele ficava filho calma aí que deve estar acontecendo olha deve ser alguém cuidado aí vamos fazer silêncio quer dizer ele véspera da passagem dele ainda ficava com esse trauma então é uma coisa que ficou marcada na vida dele para tudo quando nós mudamos para Formoso aí foi uma segunda etapa ele comprou um hotel e nós mudamos para lá para nós foi a coisa mais difícil na minha vida foi sair da mata do Formoso para ir para Formoso é como se eu estivesse largando o meu mundinho né e eu não sabia que eu estava ganhando um mundão pela frente lá estava tudo bem a gente colhia limpava os quartos escovava não tinha energia e um dia chega um monte de soldados no hotel acampa tudo e o comandante a gente sabia que ele era comandante porque ele acumandava em tudo ficou com o apartamento melhor para ele nós tínhamos que escovar o apartamento duas vezes ao dia e era eu escovando lá ou eu e o irmão ou nós dois juntos e dois soldados na porta a gente lá fazendo o trabalho e os dois soldados ali na porta de próprio plantão para a gente limpando e meu pai preso a minha mãe sendo interrogada e outras pessoas da cidade que a gente sabia que também estava preso inclusive alguém falou aqui no Felipe Cardoso que foi o prefeito ele foi um dos presos eu acho que já estou em cima do horário só concluindo isso então foi essa participação que eu lembro e queria dizer a todos vocês cada um aqui dentro merece uma salva de palmas no coração de cada um de vocês obrigado Obrigada Obrigada.